Bora, vamo por aqui, vamo por lá não Vamo por aqui ó Aqui ó, aqui ó, cheguei, cheguei Não, não, ia naquilo Onde? É uma escada ali ó Eu fui em baixo, vou botar a porra do Aldi, morri mano Puta que pariu Ele caiu Pega lá que eu gostei Pô, tem um cara aí, tem um cara ali Tem um cara aí na porta aí ó Comigo aqui? Não vai com tudo aí não, Igor Lá vai cima lá Caralho, Igor, é só pegar, é só pegar o bagulho lá e vir aqui, Igor Pega o bagulho e volta aqui e planta aqui, Igor Sucesso Sucesso de bilheteria, se tu conseguir pegar o negócio Ó, inimigo não vai de fora, hein Mano, pega o negócio na moita Corre pra cá, ah mano, vou ter que ir lá O emirai atirar Ai, caí As forças aligadas Puta não Puta minha Que merda que eu fiz, mano Seu bagulho tá cheio de lag, mano Seu boneco tá travando, andando pra trás Dá Ah, o interessante O interessante é que pra mim não tá Parece um robo lá de fora, que maravilha Vai por aí mesmo, cara Eu vou matar esse filho da puta, ó Prende Eu vou matar esse babaca não Olha só, tem tempo, tá? Cara, vai fora aí, Igor Tá tentando, tentando, tentando Ah, não Ele vai vir Corre, minha filha da puta É bom Corre, filha da puta Corre que ele tá vindo atrás de mim, porra É um peso pesado? Sobe, 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 sobe É um peso pesado controlando o outro Um peso pesado Ai, caralho Quase que a minha ideia dá certo Ah, o cara veio voado, malano Você é burro? O cara tá na outra porta lá que tinha entrado Você correu pra outra, ele ia ficar esperando você voltar Porra Porra, você é burro, cara É o seguinte, você fica vivo e faz o que tem que fazer, então Como é que é paluma? Porra Porra, maluco, eu fui botar essa buceta de áudio aí Que você bota esse caralho pra transmitir toda hora Eu morri, porra Mas eu obriguei você a botar alguma coisa? Você falou, galera, bota o áudio aí É só você não botar, porra, não é? Tá bom Ó, não me faz ser grosso com você não, falou? Ai, delícia Deixa eu machucar por dentro Depois você vai ficar chorando Não vou conseguir nem sentar É isso, rapaz Nem sim, não pagou nenhum chopp É no seco mesmo? Aham Despede nada Despede nada Despede nada Despede a localização do bolso Porra Aqui não é muito bom, né? Mas beleza Povale, eu falo, vou marutar o TAP Que sim, é caramba Pesadão Que lindão Que lindão Que lindão Forte Vai ficar aqui, caralho 걸로 Como é spot Velho Fazer de cair ali Não Vou voltar Tovê logo, caralho Bomba Nurse Tá Voltei Você tá bugando muito, mano Tem um boneco que tá transportando Não vai, deve ter mudado eu botar isso aqui não Deixa eu voltar pra aí, deixa Ih, mano, acho que vai vir todo mundo por trás Não tem ninguém na escada Não, tem sim, tem sim, tem sim Você viu, Will? Vi Caralho, velho Ficou sem canto pra marotar aqui Que bosta Tu levantou, meu boneco levantou também, mané Que na moral Porra, galera, a gente fechou essa sala mal pra caralho, hein Porra Fecharam, fecharam nas duas pontas Puxei de buraco, cara Pessoal, você tá mais aberto, velho Que puta velho Eita, caralho, escudão Mata, Rodrigo, caralho Nem vi, velho Eu tava olhando pro outro lado, cara Nem vi a porra do Blitz, cara Ele invadiu O cara invadiu, acreditei, não Olha ele aí, olha ele aí, olha ele aí Olha ele aí, olha ele aí, olha ele aí Olha o escudão lá, eu tô olhando pra outra porra É o Blackbird, mano É o Blackbird, mano É o Blackbird, mano Caralho Caralho Olha o cara de colocação, mano Olha o cara de colocação, mano Os caras aí são O Brasil que eu tava mostrando ali Eu tava na câmera, mano Ninguém me avisou que o cara invadiu, mano Muito obrigado, hein, gente Caralho Eu avisei, olha ele aí, olha ele aí Caralho Muito obrigado, gente Muito obrigado Caralho Vamos não tirar essa porra de colocação O do escudão foi hostil ali agora Porra, ninguém me avisou que invadiu, mano A gente só toma na bunda, mano Eu avisei, cara Mas eu fiz o Zika Invadiu Você falou isso? Não falou Eu falei, olha o cara Mas pra mim ele tava invadindo lá no outro lado, mano O cara me pegou no zap zap, mano Cara, tem um cara lá de hate 1.0, velho O cara deve ser um psicopata do jogo Do Revolve X É o cara que matou todo mundo de... De... De escudada lá, velho Cara, é um monstro Tomrou a parede e eu falei Vem, que ela dá pra... Cadê? Mano, vocês estão proibidos de botar essa porra por colocação, né? O seu drone achou uma bomba Pô, mas se a gente for só pra ficar pegando os caras apaiosos aí A gente nunca vai conseguir pegar esses caras, velho Mas pra quem que eu quero pegar esses caras, mano? Pra de nada Pô, mas você já viu as premiações que o ranqueado dá, cara? Tipo, me dá uma boa Uma bonazinha Isso aí Vale a pena ficar sendo esculachado Fala pra mim Não Não, nem questão só disso, não, cara É questão também que você pega muita manha, né? Nem questão só do prêmio Você pega umas manhas violentas também Dos caras invadidos, a volta Não quero nada violento, não, gente Caralho, filho da puta Você pegou meu drone, caralho Não quero nada violento, gente Tomara que não veio escudão Peguei um Essa bomba aí pra eles que jogou? Foi É bom dar munição Tome granada flash Merda, o cara fazia curto Quase mata o cara cego, mano Ah, mano Eu caí na frost Alguém pode vir aqui? Falou, mano O cara tá aí? Não, não, tô sozinho Tem ninguém comigo, mano Entra aqui na, entra aqui na Entra aqui na Não tem ninguém, tem ninguém Me ajuda aqui, pessoal Tem ninguém lá, entra lá Pessoal, eu tô preso na frost, pessoal Ah, deixa O cara tá aqui, vai me matar Esquece Entra aqui na, entra aqui na A frost tá no meu corpo, hein A frost tá no meu corpo Ih, coisa, mano Planta logo a porra do bagulho aí, Rodrigo Oi, Scaldi, entra aqui Entra aqui, Rodrigo Caralho Aqui, 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 volta Não, Rodrigo Aqui, volta aqui essa porra Planta lá no cantinho, Rodrigo Planta aqui, ó Aqui, aqui, ó É eletrificado, porra Ih, caralho O inimigo matou geral, mano Olha isso Eu matei os dois, como? Eu tô vivo pra ver isso Ele nem viu, ó Ele nem viu, ó Ele nem... Eu vi Eu fiquei ali pra... Eu tô todo plantado Eu vi, mané Eu tô vivo pra ver isso Caralho, como é que eu sou o primeiro? Eu só morri, mané Que porra é? Esse Lucas do... Esse Lucas aí, o cara é um monstro Ele é drogado, mano Porra, ele veio com escudão bruto Foi ele que foi? Foi ele, velho Ele que salvarreu todo mundo lá, que nem um psicopata Não, eu vou marotar, cara Vou marotar, cara Ficar preso aqui dentro No outro carro Não, eu vou sair fora Depois de eu pegar eles juntos Não, 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 não O quê? Não é pra fortalecer Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não era pra fortalecer Tá ali Dispositivo preparado Observar a entrada Vicente, obrigado Vicente, de novo Planejar uma bomba Planejar defesa de acordo Preparada Manter distância Só mais 10 segundos Caminho protegido Uh, oi, 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 oi Cinco segundos e contando Os inimigos acharam uma bomba Preparado pro ataque Bomba localizada pelos inimigos Quer que feche essa porta? Ah, não preciso Alguém vai ficar aí dentro? Quer que feche a porta aqui? Fecha, fecha a outra porta Da outra bomba, por favor A, da A, da B Porra, vou ficar aqui na solidária Ah, não Aí, eu não tô vendo ninguém pela principal Rodrigo, Rodrigo, tu botou o bagulho na minha reta aí, Rodrigo Tá aqui, tu botou o chucudo aí, ó Tô mentira, puta Ah, tava tirada Você é louco, vou sair daqui Tem um Glazer aí Tem um Glazer Não vai, não Ah, me arrancou 40 de vida fácil Não vai ali Não, não, não Não vai ali Não vai ali Tem um Glazer aí Qual o problema dele me acertar, velho? Ele vai dar HS, tio A arma dele Fura-se vidrinho aí Tá tirando aqui, filho Fala pra papai aqui Quem botou essa porra aqui? É seu ou o Hugo? Não Quem que tá nervoso atirando, que ele é um doido, velho? Eu tiro a porta ali, palo, mano, corredor Aí, Igor, a felicidade Ai, o Zé Blitiano, o Zé Blitiano O Blitz tá errado Explodiram em cima de mim ali Fala, mano, a Tota, filho Fica ligeiro aqui, que ele tá furando a parede Não é que para ali, ó O Zica, dois caras aí, você não viu nós, vai Matei, porra, matei um, hein Matei, porra Caiu morrendo Cadê? Deixa eu pegar Sai daí, sai daí, sai daí Saiu, saiu, saiu Tem um lá em cima, hein Tem um lá em cima O cara Achei ele cair Na escotilha lá Vai pro lado lá, Igor Vai pro outro lado Pega esse drone aí, pessoal, por favor Tá vendo esse escotilha aí em cima? Aham, tá esperando ele cair Ele vai ter que cair, meu irmão Eu sei que você vem por aí Ele vai ter que cair, meu irmão Então ele vai ter que dar uma volta do caralho Eu vou me chá, que tá me chá Que no cu do palo, mano É, eu dei um conto no meu rabo, mano Aí, ó, a Nego atirando aí, ó Explodiu a porta aqui, porra Ah Pô, tem dois aí, relaxa Aí Mandou Aí, Zico, tá vendo? Dá pra jogar, cara Dá pra jogar, ué Não, eu jogo sem dar Só na maciota que dá pra jogar Não, não Eu jogo sem dar Não gosta de usar a estratégia certa, né? Não, não, não Eu jogo sem dar Eu até via Isso aí é dar pra caralho Não, mas ele não precisa jogar, entendeu? Você é um cara dado, Alê? Bastante Aí, meu Deus do céu Ele tem dado em casa Na rua só Só em Larua Pô, matei Matei dois, hein? Sai do zero Sai do zero também, mano É uma Caralho Matei três, não Pra quem não tinha nada Mano, se o Igor mata três Tá faltando o time chegar junto Não é possível Parece que quando os caras não matam ninguém Eu matam Você precisa utilizar seu drone pra localizar os gols O Alê? Quando mata onde? Eu não mata nenhum Quando ali não mata nenhum Eu mato alguém Pode ouvir Isso que é triste Isso entristece o pelotão, velho Ó, a bomba não tá aqui embaixo, não, pessoal Tá aí pra cima não Tá em cima Embaixo não tá, não Não Tá embaixo Tá em cima, pô Tá embaixo, bigode Tá embaixo Tá embaixo, tá embaixo Tá em cima Caceta Tá no andar do meio Não, tá no andar do meio, né, pô É, nós tá aqui Olha, ele tava subindo Pô Destruiu meu drone, viado Tá lá Pera da puta Pera da puta Destruiu meu drone Essa frente já tá manjada, cara Ah, mano, eu manjada não Vou por aqui nessa pô Não, não vou não Não quero correr com isso Eu vou com o Rodrigo O Rodrigo aqui é É certeza Eu acho que tem gente em cima, hein Tô procurando Tô procurando Tô procurando A gente em cima, hein Eita, vai jogar, hein, caralho Sai Aí, que cagão Sai, você é da frente Que eu tô de sniper Se tiver ninguém em cima Eu tô procurando Ah, filha da mãe Falei pra você da frente Eu tava de sniper Ó, o de cima eu levei Caralho, quase leva o outro, mané A Frosch eu levei, pessoal Que tava em cima Valkyrie aqui, cara Colocando carregadores Ali, tá na escadinha, Igor Aí, nessa aí mesmo Tem mais alguém em cima, pessoal? Eu arranquei o sangue dela Chico, esse aí eu já matei, Chico Desci, então Ah, também tô pronto pra descer, vai Em cima tá limpo, hein, pessoal Aí, tá bem no cantinho, viu Fui avistado pelo quê, mano Se tu... Fui avistado, mano Fui, matei a câmera já Chico, eu posso destruir a porra do... Ah, tomei aqui, aqui na escada Na escada, na escada Aí, ó Na escada, pintada na escada Direita ou esquerda, ó, Paloma Me pega a minha câmera aqui Aí, na esquerda, na esquerda, na esquerda Daqui? Na esquerda Essa porra dessa Valkyrie aí Tá fazendo a limpa aí na escada Ela continua na escada Aí, ó Deixa ela botar cara Deixa ela botar cara Não, mas não é não Filha da puta, porra Não, pera que é ela Ela tá na escada ali Mano, ela tá com um tequim de vida Tipo Ah, eu dei, eu dei o meu... Tô vendo barulho, mano Agora é... Eu tô na merda de vida, mano Agora é guerra, velho É aí na esquerda, ô, Zico Aí, aí, nessa porta Mas eu tô na merda de vida, mano Ela vai dar a volta, hein, velho Aí, ela tá... Boa Levou, boa Ela tava com muito menos do que seu Eu tirei muito do vídeo dele Certinho Zica Fala, caralho Ah, cara, até desapareceu Pô, mas vou te falar, mano A arma dessa aí Do outro tá muito tapelão, mano Do Blackbird dessa aí? É Tá muito tapelão, né Bird Black 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 Tem uma classe de arma, né Tipo, uma parte de arma Pra você ir trocando Que Qual vai ser? Quarta é executivo Anato de funcionários Caralho, mano A gente tava tomando A piaba de 2x0, mano É, ué Zica Vilas entrou no jogo Porra Sério? 2x0 Não dou merda nenhuma Ah, já mandou 5, Zica É, e tava 0x3 Pra mim de morte Eu matei 5x3 E adoro no placar, velho É só entrar no jogo, filhão É só entrar no jogo Que é sucesso Proteja as bombas Tô falando que o refequecer é surdo Vé, eu vou fechar a ordem aqui, ó Tô falando, ó Baú Alguém tem C4, vem C4 E abre aqui, ó Vem C4, vai abrir qual? Vai C4, vai abrir aqui, ó Não, abre aí É melhor também, ó Tô com o jegue Oi, filha Alguém tem C4 Ô, Zica, vem aqui Ninguém tá preocupado Quem tá chamando Quem tá chamando Aqui, galera A gente chegou a gerar os drones Aqui, Zica Aqui, ó Estou da onde? Aqui? Aqui, ó Estouro isso Fundo aqui, ó É, pá Pra justar a sala Vai Fecha a porta Fecha aqui também Fecha não, caralho Quebra aí, bota Só tô gastando Pode fechar? Não, fecha com funde madeira Fecha com funde madeira Fecha com funde madeira Vai dar, né? Não tem gente da parede Pare de madeirite Vergonha na mão aqui Ih, aqui não dá pra me fechar Já era Igor, eu vou te dar uma moral Mas não acostuma não Ninguém varar pras costas, falou? Pessoal, tá cheio de câmera lá fora Eu vou me esconder aqui Ó, Zica Avisa se invadirem, por favor Derrubou, derrubou Matou Revei um Pô, eles só tão com três, velho Dois Dois, agora Pode fechar essa porta aqui, ó Onde eu tô marcando aqui Abre essa merda aqui, ó Nossa, tem uma câmera minha frágil Eu sempre me dou bem aqui, mané Fecha essa porta aí, mané Não, deixa, deixa eu abrir Ó, estourou ali, hein, pessoal Estourou ali, hein, pessoal Estourou ali, hein, pessoal Eu tô cobrindo o fundo aqui Ó, marquei Não consegui marcar, Chico Puta Aquele aqui, ó Vamos marcar, Chico, é seu É seu, Chico Marquei exatamente onde ele tá, Chico Não, não dá Calma aí, porra Não dá pra eu ir agora Tá invadindo, tá invadindo, pessoal Os dois tão indo pela frente, hein Os dois tão indo pela frente Tá invadindo, ó Aí ele aqui, ó Ó, invadir É ele que tá com o bagulho, hein, pessoal Eu tô no objetivo, cara Como esse cara me matou, mané Igor, o cara tá no Igor Matou? Tá no Igor, tá no Igor Tá no Igor Não Ah, agora já era Matou, Igor? Não Tá do teu lado, ele tá do teu lado Ele é tão inimigo Levei, pô Caralho, o Alê matou na hora que ele ia matar o Igor, mané O outro tá vindo por onde? Tem alguém vindo por trás? Ele vai ter que vir, cara Ele vai ter que ir lá pegar a bomba, mano A bomba tá lá, mano A bomba tá nesse cara que eu matei agora aí, ó É só segurar essa bomba aí Eu vou procurar na câmera Calma aí Eu tô na câmera, tô na câmera Pode ficar aí, fica aí Fica aí que eu tô na câmera Eu tô na bomba aqui, cara Eu tô na Bia, tá? Tô segurando a Bia A bomba é essa aqui O cara tá aí, o cara tá aí Aqui é onde? Tá onde? Tá onde? Tá onde? Deixa ele vindo, deixa ele vindo Ele me viu Ele me viu Ele não me viu Ele te viu Ele me viu Ele te viu passando Aê, vai dar as costas pra você Aê, aê, pegou Aí, calma, velho Ele foi eliminado, missão bem-sucedida Boa, mano É melhor ficar nas câmeras, hein Eu tô o bichão Tô falando, rapaz Eu tô falando É melhor ficar nas câmeras, mano Aí, mano Botou as caras Meti a pica, mano Tô mandando te abrir Olha lá Olha lá Olha que bonito Olha como que eu fiquei bonita Olha que linda eu Me dei mais Me dei mais Me dei mais 6 mil pontos, mano Que linda eu foi foda Que isso, velho 6 mil pontos Que isso, mano Me chama aí Que isso, mano Que isso, mano Que isso, mano Não tem vaga Não tem vaga É o Buddy Buddy, pião Tem vaga Pô, galera Eu vou sair Eu vou ter que sair pro Buddy poder entrar Buddy é Buddy, mano O quê? O quê? O quê? Tô zonando É, mano Tô zonando As tags que eu vi no outro dia, mano Astronauta gordo Mano, tem muita tag comédia, mano Caralho Caralho Caralho, tá uma bosta Eu vi um cara esses dias que tava Pony Pony maldito Pony maldito Pode equipar, mano Pony maldito É legal É refém, pessoal É refém, pessoal Refém Tô quase indo de escudão Mas vou de termite Não, mano Não joga É melhor Pessoal, mensagem diretamente da Rede Globo Não joga Não joga Bud, me chama Pô, Bud Tá cheio aqui o bagulho, Bud Ih, a Ed Bud Aéreo do Egito Caralho 5, 6, 7 Ah, e se arrumar mais um dá pra bater um 4x4 É, mano Deixa eu ver se eu tenho alguém aqui O oferecimento do grupo Ah, tem um dolinho Tem um dolinho Tem um dolinho Tem um dolinho Se entrar no grupo bate um 4x4 Bonito 17 barra 25 sobre 2 menos 4 vezes x Da y Ela lê nem sabe Você não viu o que ele falou, não? 17 vezes 2 barra 4 vezes x, pô Da y É o bichão então Não matei mais É necessário encontrar o refém Pergunta aí se eu não tô refém Exatamente o que ele falou Que é o bicho Bicho doido do mar Eu falei pra você que eu não sou o bichão Eu sou a bichona Porra, Igor Caralho, velho Saiu isso da bomba Caralho, a bomba tá lá embaixo O refém Porra Acho que o refém cagou o drone dele Só pode Mano, o bagulho tá muito lá embaixo É lá embaixo Vacuou o drone Eu saí de cima Caralho Pô, os cara tô atirando no refém, velho Os cara tão muito louco lá Peraí Peraí que eu tô tentando ganhar ponto Tô tentando achar lugar pra descer nessa bosta aqui Aí, ó Ó, a Frosch tá marotando, hein A Frosch tá marotando A Frosch tá marotando É, eu preciso de ajuda daqui, ó Pô, o Chico foi sozinho, o Chico das Cunhas Peguei, Rodrigo Caralho, o cara não morreu não, meu irmão Porra Como é que tá a situação aí Tem um, dois, três Arruma mais um pra bater um 4x4 Essa é a situação Um momento O Dolinho não entra Chama o Dolinho 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 aí O Dolinho tá no grupo, não tá? Puta que pariu Porra, Chico Na hora que eu tava chegando pra te ajudar, Chico Ah, mano Não, o Dolinho tá Ei, só tem um hook no objetivo Cuidado Que massa Eu tô chamando aqui o Dolinho O Dolinho O Dolinho fala Tá com fome, né, mané? O Dolinho Eu tô chamando o Bung aqui, o Dolinho É, mané, ele tá com fome, mané Quê? Quem tá com a porra do... Zica, 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 zica Cadê a porra do bagulho? Tá com o Igor? Ele deitou, ele deitou Vocês tão jogando contra Ou tá... Não, é... Todo mundo no mesmo time contra os outros Pega no final, entendeu? Nossa, tá um espreito, né? Calma aí, Igor Não faz ainda não, Igor Vou pegar pelas costas aí, Igor Mas o Igor tá aqui, pô Ó, tá o Igor, 7 O Alê 7 e 1, né? 7 e 1, né? Não, Igor Ai, tome pelas costas do corte Nosso aliados foram eliminados O Igor E o Bud O Bud Eita Pumate E aí, são 6 Como é que vocês tão jogando 6? Caraca Pra minha perna do ciclo tá bem perdida O Bud tá esperando fazer o 4x4, cara Ah Esse Naxe Balls in battle Naxe, 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 Naxe Aqui é uma Só que ele põe residência, mano Residência é melhor o mapa que tem Não, põe Residência mal manjado, mano Tem que ser lá no Afeganistão, mano Tem que ser lá no Afeganistão, mano Ninguém conhece Daí fica melhor de jogar É Eu vou fazer naquilo é do Afeganistão No novo lá Mas põe Põe só um roundzinho na residência, por favor Não Não, não Não Então Então vai ser um 4x3 Não 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 Ah, esses agentes não liberam nunca, essa bosta Então vai ser um 3x4 Pega a marmitona aqui, ó Marmitona aqui, ó Marmitona aqui, ó A marmitona A marmitona Salva outra família Por que que tá piscando um agente se eu não posso usar? Preparado pra ataque Porque ele tá de doido, ó Por isso Falta o GF 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 Rodando Falta 3 dias ainda Aí, alguém tem C4 É, alguém vai vir aqui Mas isso não é refém, cara Isso não é rouba não Alguém tem C4 Alguém tem C4 Alguém tem C4 Ali, você vai ficar fora Não Eu tô jogando a porra da... Vamos deixar aqui O inimigo tem a localização do refém Não vou comprar esse book Não Pode fechar, meu amor Debooks and table Fecha as paradas aí Fecha a porta Fecha a porta Não usando material Sai, deixa fechar Vai ter um milhão de drones nessa bosta Não, era um bug aí que eu sei... No seu rabo eu boto outra coisa Ah cara, nós tão na merda em ficar todo mundo aqui dentro Oi, o Chico aí ó Chico aí ó, o Zezinho entrando Ó o Zezinho entrando Ó o Zezinho entrando Ó o Zezinho entrando Não, eu tô fazendo com um tiro, mano Falou, mas já matou Eu tô mei, mano Já morreu Pô mano, ficar mal falatório não dá pra ouvir viado. Claro que dá, só que você deixou de ser viadinho. Não é, não é. Porra, essa porra tá muito pequena, tu rodou fainho. Só que peguei no fai, só que peguei no fai, só que peguei no fai. Ai, granada em mim, não. Peguei. Porra Igor, tu foi burro agora Igor. Caralho, a granada em mim ficou parada. Não, não é. Se eu corro, se eu morrer por causa de você Igor. Sai daí agora não, sai. Sai daí agora não Igor. Me salva aqui alguém, me salva aqui alguém. Porra Igor, já era, forte abraço. Vem o Igor pra morrer. Ainda matei um ainda, hein. Ainda matei um morto ainda, mano. O cara morreu com um morto, mano. Vai. Opa. Olha que filho da puta. O cara que eu salvei ganhou a partida aí, ó. Não. Caraca. Eu ganhei. Viu, valeu a pena eu ter morrido. Obrigado Igor, por não ter feito eu morrer à toa. Mas você nem me levantou, tá louco? Pô, mas eu te falei Zico, velho. Fica agachado aí. Eu vi o carinha vindo, velho. Submaraino. 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 Eu tenho que arrumar mais um pra fazer 4x4. Deixa eu chamar o bisco do meu. Submaraino. 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 Que porra é essa, velho? Que porra é essa, mano? Agnarujna. Olha o outro, mano. Um pior que o outro. Meu Deus do céu. Submaraino. 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 Puxa logo a base. Explode, mano. Submaraino. 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 Tá comendo a pizza. Minhas pilha tá acabando, mano. Submaraino. 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 Bom trabalho, soldado. Entra lá, gente. Caralho. Os caras estão fazendo um bom trabalho, soldado. Desde a 1, hein? Ela tá igual pra Tudon, mano. Ela tá igual pra Tudon. Ela tá igual pra Tudon. Submaraino. 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 Para com essa suruba a mais aí, pô. Pega a volta. Submaraino. 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 Caralho. Caralho, velho. Porra. Chato, mano. Pô, velho. Achei o refém. Agnaruzna. 10 segundos pra inserção. Olha. Deixa eu dar lugar a ver. Incessão em 5 segundos. Uh, também que tem. Hum. Hum. Refém a vida. Pronto. Ô, Vitor. Você botou com escopeta, Vitor? Aí. Tem alguém marotante? Tem, né? É, cara. Eu vi um monte de gente lá dentro. Objetivo. Ô, Zico. Vamo, meu filho. Ah, Rodrigo. Ah, o viado pegou meu drone. O cara se matou lá, ó. Ó, os caras se matando no charuto ali. É porque eles olham o nosso time, velho. Eu vou te explicar pra você o que que acontece. Os caras quando olham o nosso time pensam. Mano, tá muita covardia. Vamo se matar. Tô avistado por quem, mano? Pô. Olha ali, mano. Tá me regaçando na bala aqui, mano. Quebra aí. Por que que eu fui avistado, mano? Ô, Zico. Vem aqui. Oi. Vem aqui, Zico. Vem aqui, Zico. Vem aqui, Zico. Aqui, ó. Aqui, ó. Pô, vou pular lá embaixo O que que você quer escudir? Não, pera aí Vamos dar uma olhada Tomei, tomei, tomei Tomei pessoal, tomei pessoal Tá limpo, pode ser Caiu a merda aí Tá limpo, pode ser, caiu o Igor Merda, ele tá ali na janela Tomei aqui Pô, errei, pra esquerda, pra direita Isso, vai tá na sua esquerda Bum, 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 tô no tiro Puta que pariu De janela Lá do outro lado, vai tá a portinha ali Ah, mas... Ah, vai tomar no rabo Vai tomar onde? Vai tá mal aonde? Ele vai pegar outros bolsinhos, né? Deixa eu ver como... Olha que cacete Vai ficar aí, esperar que eles vão ter ele te invadir, mano Olha, já tô ouvindo o passo Olha o passinho da Havaiana Olha Olha o passinho Nossa, esse cara te arregaçou também Ai Ah, eu tirei primeiro, velho Puta que palha, eu quase... Matei um estopou Filhão, na guerra, ou você mira ou você atira Eu atirei primeiro Caralho, é isso aí, filho O que? Ah, eu vou te acarar na tela Acabou na... Só pra te acarar na mesa Sala do motor é um lixo, mas beleza Voltei Voltei O Igor vai de refuta mesmo Briga, eu to escolhendo o mapa Firmeza Uma papapapapa Xalã? Xalã de dia ou noite? De noite De noite ou de manhã? De noite Pardíssimo De manhã quando a gente olha na janela fica muito claro Eu quero dar pra uma lá no... no Paquistão lá, não, não vou lá. Demorete. Demorete. Não tem uma lá. Não, vai achar lá. Não, tem que ser lá mesmo, porque lá ninguém conhece. Vai achar na morte de morada. Deixa os trouxas virem. Tá bom. E o homem que eu joguei lá, então... Não vai na minha então aqui. Não, não, não. Não, não, não. Não, deixa isso aí, tipo isso aí ali. Sai. Burro. Então... É... Entra acionado por enquanto atuares. Deixa lá. Eu tenho que chamar uma pessoa. Tá com fome, bud? Carregando. Não. Olha. Tá com fome... Tá falando do mesmo lado ali. Tem alguém com proteção aí ainda? Vem cá, amor. Vem cá, amor. Meu Deus, você quer botar onde? Aqui, ó. Nesse cantinho aqui, ó. Vai, amor. Vai, amor. Senta, amor. Que coisa é isso, amor? Aqui, ó. Eu vou marotar aí. E aí, alguém ficou olhando nas câmeras aí pra não ir câmeras. Valeu. Peraí, bud. Tô caindo. Tô caindo. Tô caindo. Ele tá em cima de nós. Quebraram o bagulho aqui, tu viu? Não, pode deixar se eles entram. Para a parada lá. Eles tão indo pro outro lado. Porque eu tô num pixel aqui. Segura aí. Segura aí. Segura aí. Segura aí. Segura aí. Segura aí. Pessoal, se entristecer muito aí embaixo, fala, pessoal. Ah, tá. Ele vai por aí, velho. Onde você tá aí? Cega, não? Tem nego aqui? Já. Tá, eu vi na câmera. Ele tava indo nessa direção da porta aí. Caralho, que filha da puta não morre, velho. Por baixo, por baixo. Opa. Beleza. Por cima aí. Já vi, já vi, já vi, já vi. Caralho, isso é a atualização de GTA ou não? Nossa, cara, me fudiu, mano. Quem tá atirando aqui, cara? Tem um cara aí, hein? Tem um cara aí, ó. Comecei na escada. Recua, recua, recua. Cadê o time, cara? Igor, segura aí. Agora vai, agora vai, Igor. Fica jogando o... Remoxico sozinho lá. Não, Igor. Só fica aí, Igor. Só fica aí, Igor. Só tem esse cara aí, Igor. Só tem esse cara aí. Aí, foi. Boa aí, Igor. Peguei. Vem cá, amor. Vem cá, amor. Vem cá, amor. Vem cá, amor. O Pinto no lixo tá jogando sozinho, Rainbow Six. Pinto no lixo. É o Pinto no lixo. Ah, vocês não conhecem o Pinto no lixo. Não. Eu conheço. Ele. Não conheço, não. Você conhece, Bud? Não conheço, não. Não conheço. Já joguei com ele. Não, não, não. Você tem ele com um amigo? Não. Não. Ele tá jogando sozinho lá, não tá? Dá uma olhada lá. Cadê o Dolinho? 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 Ah, tem um doido dai, que só compra mofada, mano. É, moleiro. Não sou eu. Esse doido tem nada por isso. Esse doido tem tudo. Tu é outra operação. Eu compro a da boa. É maluco. O bagão sequente. No ar��, clima aquela piranha safada. Ro do Mua tigou bem. Acharam aí a bagaça aí, mano. Achei, achei, achei. Achei. Boa, boa. Já tive nada. Caralho, esse Call of Duty novo é uma bosta. Esse Battlefield é uma bosta. Não, pera, tem jogo de guerra, mano. A vida é uma bosta, né? A vida é uma bosta, é verdade. Eu peguei a Beta do BF ali. Tomar no c... Não, eu quero ver o Beta do BF. Já os caras tá tirando. Não, eu vou pegar a Beta do BF ali. Os caras foram com os dois. Um foi pro... Um espaço. Ih, mano, será que tiraram aquela apelação da escada aqui? Ah, Randolpho. Mas entre o BF e o Capitão do BF é melhor. Tirou, tirou, tirou. Nenhum dos dois, cara. Ah. Dos novos, nenhum dos dois. Eu não gosto de nenhum dos dois tipos, cara. Eu curti. Pode ir que tirou, Zika. Eu tentei fazer. Essa porra aqui tá com choque, pessoal? Eu fui avistado. Tem câmera aqui. A salvação vai ser se sair um Medolf Honor aí... Que também é de guerra, né? Mas beleza. Saiu que ele que resolve. Não. Mas a guerra é atual, né, mano? Primeira guerra... Atuar? É só ler um livro de história que você resolve. Ah, é atual. Você não jogou Medolf Honor, o último? Era atual lá. Ô, Zika. Sai daí. Sai daí, maluco. Quem que tá falando isso? Posso sair daqui? Por causa de que que eu vou sair daqui? Me explica. Eu, porra. Eu. Por causa de que que eu vou sair daqui? Fala pra mim. Porra. Porra. Vem cá, vem dançar comigo. Vira até Tartaruga Ninja pra você. Vai. Ai, mano. Vem cá. Deixa eu mostrar uma parada. Ih, Chico. Tem um cara aqui, Chico. Pega aqui o pezinho aqui, ó. Pega 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 o pezinho aqui, ó. Vem parando, cara. Vai. Vê se assim não tem. Deve que... Saiu já. Ai, me socorre aqui. Socorre aqui, mano. Ai, me socorre aqui. Socorre aqui, caralho. Porra. Vou tentar passar... Socorre ele. Vai que eu vou... Vai que eu dou... Beleza. Beleza. Obrigado, amor. Aí, porra. Tem gente aqui, ó. Me atiraram, mano. Chico, você vai tomar daí, Chico. C4, pessoal. Deve ser 4. Deve ser 4. Deve ser 4. Pega ser 4 aí, Chico. Vem. Marpelada. Vai bater o cara na marpelada. Marpelada. Vai bater o cara na marpelada, velho. Ei, ei. Na direita. Eita, forra. Caralho. Batei de novo, velho. De novo, velho. Você é o meu maior assassino, velho. Senão estou procurando esse 4. Cadê a porra desse 4, velho. Ei. Você é o meu maior assassino, velho. Vai. Ai, falamos. Isso, 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 isso. Vira pra direita, vai. Vira pra direita, vai. Vira pra direita, vai. Vira pra direita, vai. Vira, vira, vai. P****. Eu vou sair, eu vou sair, mano. Caralho, o terceiro tem já, mano O Chico é meu maior assassino, né Eu não vou jogar com o Chico mais não, mano Porra, caralho, mano Peraí, porra, caralho Pô, vocês estão considerando que o Chico matou mais ou menos? Peraí, porra, caralho, porra Ele é muito chato com essa porra, mano É verdade que o Chico matou mais alguém, velho Foi eu de novo, porra Porra, Chico Caralho, cara, você é burro, cara Eu corri, se liga, eu corri, passou a correr o Eagle 531 Quando eu vi ele vem em cima do boneco Eu falei, caralho, vai matar o Eagle Pegastei na bala Porra, eu cheguei lá, matei o Diego Os cara, né Matei o Jager no tiro Aí o Frost tava ali, eu deu uma martelada nele, né Que eu tava sem munição Aí eu matei o Frost na martelada Aí eu vi o Eagle no chão, fui lá curar Aí, pô, beleza, né É o Chico que tá ali De repente o Chico Resumindo, então Essa porra tá 6 contra 4 Foi mal Foi mal Foi mal, mano Foi mal Foi mal Foi mal Foi mal Foi mal Foi mal É, ele disse que já vai Foi mal O inimigo deixou o refeite, preparado pro ataque Mimaki Mais nada Vamos lá pro Croft DUT, mano Olha os cara, né A gente volta Vamos lá, a gente volta É Não Não Vai pra Lula Vai meter o pé, tu vai ficar aqui Faz isso aí, fazer isso aí Faz isso aí Nossa, ele tá acabando aí Não Estamos, tá na Tá com Tá com Se tudo descer, a banda tem o que é um O refeite Já virei. Só que tá quanto? 3 a 2. 3 a 2. Vamos superar eles. Geral moco ali dentro. Calma aí, calma aí. Segura onde aí, caralho. Oh, Chico Zica. Chico Zica, Chico Zica, Chico. O Band, você tem o Advanced ou é o Black Ops? Derrubou só, Chico. Derrubou só, Chico. Ele não morreu, ele não morreu. Você tá Advanced? Ah mano, ah mano, ah mano. Você tem o Advanced? Não, o Advanced não tem, só tem o 3. Ah, tem o Advanced. Marquei um aí, pessoal. O Advanced também é legal. É, eu tinha no Xbox 360. Ah, entendeu. Quebraram onde? Quebraram onde? Aqui, nossa. Marquei um. Marquei um. Deixa eu ver aqui. Fui visto por quem, cara? Por quem e onde? Ah, o cara deitadinho aí, ó. Esse tá deitadinho. Ô Rodrigo, do seu lado aí, deitadinho. Não dá pra ouvir, mano. A culpa não é minha. A culpa não é minha. Tá todo mundo falando ao mesmo tempo. Aí, tá aí mesmo. O Drone aí, Igor. Eles pegaram... Deixa ele tirar aqui... Provavelmente ele vai ser o teu refém. Ai, filho da puta. Aí, ele invadindo aí, pessoal. Invadindo aí, Igor. Esquidou um aí, pessoal. Igor, atrás de tu, Igor. Atrás de tu, Igor. Esquidou um aí. Vai me dar ainda. Merda, Igor. Aqui, cara. O escudão tá atravessando. Fodeu tudo. Vai dar... A culpa não é minha, Igor. Tem que todo mundo falar há um tempo. Então, o famoso é o famoso barata voa. É 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 barata voa. Atchumont. Nossa. Essa música não. Ai, pessoal. Tomemo na la bunda. Tomemo la na bunda. Ei, vai. Alguém de Blitz. Alguém de Thermite. Alguém de Tether. Então, acho que eu vou de Blitz. Vai outro de Thermite, então. Não, vai. Pega o Thermite alguém. Vai de Blitz alguém junto comigo. Quem vai de Thermite? Ô, Tether, pega Thermite. Tether, pega Thermite. Tether, pega Thermite. Tether, pega Thermite. Igor, pega Thermite. Vambora, vambora, vambora. Vambora sim. Ô, Zika, você vai junto comigo. Nossa. Sim, pedindo assim rápido. Não rola nem acerva. Vai junto comigo. Edição desse jeito, né? Tether, pega Thermite. Precisamos encontrar o refém. Tether, pega Thermite. Tether... Tem a bilhete antes pra soltar mais um pouquinho as peles? Confirmado, o refém foi localizado. Ah, já acharam o bagulho. Tether, pega Thermite. Tether, pega Thermite. Tether, pega Thermite. Tether, pega Thermite. o randolfo é muito otário porra velho foi em russo foi em russo foi em russo foi teste de operatividade em russo que perda com um pouquinho porra velho caralho o randolfo o randolfo vou sair vou mudar de jogo vai tomar e vem alguém aqui vem alguém aqui ó o que foi que falou é o igor o igor vem aqui vem aqui quem foi que falou que é pra eu ir atrás que eu esqueci já foi o rodrigo? foi o igor? ai o igor 5 3 0 0 0 6 17 se você tá possível ai eu to com dois igor meu deus do céu abre aqui ó eu não tenho bagulho deixa eu deixar o igor não gasta o thermite não igor não gasta o thermite não ele não porra agora pega né o viado então vai 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 tem um cara marotando em cima tem um cara marotando em cima O Spock tá indo atrás de vocês. Valeu, falou. Igor, ele é seu, hein, Igor. Ele é seu. Aqui, ó. Ah, tomei. Porra, tem um de cada lado aí, Igor. Tem um de cada lado, Igor. Cadê o Diego, caralho? O cara já voltou, o cara já voltou. Valeu. Tá na câmera aí. Tem outro, cê viu, né? Eu acho que ele tá na esquerda, Igor. Ele não tá na direita, não. Tem um na direita e um na esquerda. É, o Chico tá de olho no refém ali. O cara deve tá marotando ali dentro. Puta, que bosta que você fez, mano. Faz o seguinte, ô, Igor. Entra na... Atrai a atenção do cara pro Chico poder entrar, velho. Aí ele cata o refém e vaza. Agora ele cata rápido. Não precisa me livrar de novo. Os caras já tão vendo tudo. Caralho, você matou como, meu filho? Como é que cê estourou? O que que fez? Caralho, eu morri, mano. Tu mentira. Vai, Chico. Como é que os pés daí? Nossa. Corre, Chico. Corre, Chico. Segura aí, Igor. Segura aí, ele. O cara deve estar atrás do Chico que nem um doido. Só tem ele, viu? Amor, Chico. Ele foi atrás do Chico. Ele foi atrás do Chico. Aí, boa, 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 mano. Eee. Porra, mano. Aqui é as patinadas, cara. Porra. Os caras estavam entretidos lá. Ah, e arrumei o 4x4, pessoal. Beleza, aqui. Vão acabar agora, então. Vão vencer, então. Se a gente ganhar agora, é a cabo. Andou o pai esperando lá, então. Ah, deixa eu ir de rico. Pega lá. Deixa eu chamar ele pro grupo aqui. Cadê o Dolinho? Só acho que ele tá sem. Andou, fo? Pela aí. Deixa eu mudar o Dolinho aí. Deixa eu mudar o Dolinho. Pera aí. Sou o Dolinho. Sou o amiguinho. Edu, o Du, e o Du Du. Caralho, essa puta que pariu. O bagulho aparece bem na porra do flipper do... O bagulho que tá entrando no grupo? Entrando no amigo? Caralho, perdi a bolinha, mano. Tá vendo o Pimbal, mano? Tá vendo o Pimbal, mano? Tá vendo o Pimbal, mano? Caralho, eu tô com a C4 agora, onde é que eu boto ela? Não, não, eu tô com a C4 agora. Protegendo a parede! Puta que nada! O Pichavato vai marotar, Paloma? Eu vou. Com licença, obrigado. Eu gosto que eu sou o Zé malandro, hein? Zé malandrinha. Dispositivo, professor, mais 10 segundos. Câmera em posição. Vou marotar não, tô cansado. Segura TV! Que o shot? Os amigos estão vendo o refém. Quem tá com o Castor? Fecha a porta ali, Castor. Ô, Igor, fecha lá, fecha aquela lá. Daniel, tira! Pessoal, já tem oito no grupo pra fazer o 4x4, hein? Acabar essa aqui é correr pra lá, hein? Beleza. É, eu chamo todo mundo. Ô, Bud, já chama o Aedes e chama o Edu aí logo. Olha quem que ia. É... Chama aqui vocês três. Chama o Edu... Dudu e o Dudu. Ó, vamos invadir aqui do meu lado, hein, pessoal. Chama o Aedes. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, eu tô na última bolinha. Não, 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 não. Andamos jogando flippers. O meu eu levei, pessoal. O meu eu levei, pessoal. O meu eu levei, morri pro outro, mas levei o meu. Chica, vírus. Morri pro... Pro que o... Inimigos! Corta o andar! Tem que o inimigo reforça. Pô, os caras se matando lá. Ah, que mentira. Vai tomar no cu. Fica marcando não, fica marcando não, fica marcando não. Ah, marquei o buck, já era. Tá, tô ligado. Nada. Ai, cara, tô pegadado. Chico, tá atrás de você o buck. Olha a granada fatão. Ele invadiu, ele invadiu, ele invadiu, ele aí, ó. Ele aí. Invadiu de novo, invadiu de novo. Nossa, mano. Tem dois, tem dois aqui, mano. Bateu os canetas. Aê. Chico atrás, Chico. O buck aqui, Chico. Ah, não. Aí, invadiu, 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 invadiu. Tô direito aí. Atrás, Chico, atrás, Chico. Peguei o convite do buck. Peguei, peguei, peguei. Nossa, tá geral aqui. Já, já, já. Os dois que tão vivos tão aqui. Vai no mapa lá com a fedelição. Pega a direita, pega a direita, Paloma. Não, Chico, Chico, não vai não, Chico, vai não. Vai não, vai não, vai não. Falando. Acharam minha câmera, pessoal. Já era. Acharam minha câmera, pessoal. Já era. Não tá na minha moto, parceiro. Não é isso. Toma banho minha água. Panei tudo, matou. Não sei, porra, ué. Aí, ganhamos, pessoal. Vitória sofrida. Vitória sofrida. E eu fui o melhor. Eu fui o melhor. Vitória na guerra. Novamente. Ah, eu matei sete agora, né? Mas vira, véi. Não, olha quantos eu matei, olha quantos eu matei, olha quantos eu matei. Boa, bud. Nove. Nossa, eu matei só três e não fiquei em segundo. Pá, quatro. Ah, isso de que rank? Prata um, prata três. Então, quem que tava em primeiro? Nossa, eu peguei direto pra prata um, que legal. Igor, Igor. Igor, Igor. Igor, quantos pontos você ganhou, Igor? Eu fiquei em terceiro e ganhei cinco mil, cara. Eu ganhei doze mil e pouquinho. Ganhei uma conquista, mano. Ai, vamos sair. Vamos sair, pô. Como é que eu desbloquei? Ih, falou que desbloqueou os 20. Sai geral, gente, mano. Desbloqueou os 20? É uma conquista. É. Eu também ganhei essa aí, mas nem desbloquei todas. É, tanto. Aí, perdi geral. Aí, vai lá, personalizado lá. Qual que é o nome do personalizado? O que você faz? Não, mas eles estão lá. Que mapa é esse aí? Ah, na fronteira aí, garoto. Também. É o mapa africano. Aí, entrei, bud. Onde minha mãe vai? O time que caiu, caiu, hein, pessoal. O time que caiu, caiu, hein. O time que caiu, caiu, hein. Não fala na conexão, bud. Manda de novo, Victor. Falha na conexão, cara. Reinicie o Reborn Six, porque senão você não vai conseguir. Valentim. Espadrão tá dando completo. Olha o time, mano. O time bateu ou a Edge. Qual que é o nome do... Qual que é o nome da parada? Tá. Procura como a Edge do Egito. Qual o nome? Falou a Edge. Qual o nome? Aí, eu pego o... Tem que atualizar. Tem que atualizar. Tem que atualizar a lista de jogo. Caraca, esse time é apelão. Eu, Edu, Zika, building e a Edge. Não tem, não. O foda que tá atrapando aí é o Igor. Ah não, o Igor é outro Igor. Calma aí, eu vou entrar. Eu achei que fosse outro. Eu achei que fosse outro. Ah, cara. Igor errado. Cadê ele? Tomar no seu cu. Vai. Ô, maluco. Não tá pare... Você tá me ouvindo? Não tá parecendo aqui não. Pera aí. Tá não. Procura o jogo do Buddy Cannon. Ah, é Buddy Cannon. Meu Deus. Ah, gente. Foi mal. Eu falei errado. É Buddy Cannon. Tá como? Tá como? Qual que é o nome? Buddy Cannon. Acho que é. Buddy Cannon. Tem que atualizar a layer. Mas se atualizou. Tem que atualizar. Entrar. Pera aí. Essa partida é do Buddy ou é do Ed? Vou me partida pra cara. É, eu quero fazer. Não tá não, pô. Tá aqui não, cara. Tá não. Aí, eu vou convidar geral. Calma a boca. Vai que eu vou convidar geral. 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 do Buddy Cannon. Vão. 32. Pô que é o dono do bagulho. Tá parecendo não, cara. Não consigo convidar. Não consigo não consigo convidar. 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 É só o... É só o Ed. Que dá pra convidar o bagulho dele. Aério do Egito. Convida aí que eu não tá ainda não. porra eles não tá mesmo não ah caralho já não comecei ainda não tá criando